Olá, meus amigos bartenders, eu, Mário Ramalho, estou hoje com o meu amigo Kaique Takaki, bartender de longa data. E onde nós estamos? O que eu tenho aqui na minha mão? O lançamento, a reinauguração, digamos assim, da revista Playboy. Então, aqui no Brasil, eles estão voltando uma revista totalmente remodelada. E a gente está trabalhando nesse evento com a Qpuss Cocktail e a bartender store, servindo os coquetéis para essas musas da capa e também para toda a galera que está participando desse evento, que você vai conferir logo mais aí nos takes dos vídeos. Tem muita gente bacana que passou aqui. Vamos mostrar alguma foto aqui para o pessoal? Vamos! Ó, vou mostrar para vocês. Essa é a Viviort, uma das grandes top models mundiais, que está sendo capa. Está aqui no evento com a gente, tomando Moscou Mule. E vocês vão conferir nas bancas, na internet, com a galera aí e acompanhar a galera aqui da bartender store da Qpuss preparando os drinks. assiste aí pessoal. Valeu, um abraço, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal